E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no American Truck Simulator, certo? E dessa vez mano, vamos pegar mais uma carga aqui, pelo que eu vi eu vou pegar essa daqui ó Ou essa daqui que tem um caminhãozinho mais responsa Peter Build, Peter Build É o mesmo modelo né, só muda que um é Rise Slipper e o outro é Ups Slipper Esse aqui dá mais dinheiro, então vai ser esse daqui que nós vamos pegar E galera, eu quero agradecer a todo mundo aí que deixou o like aí no último vídeo né Pessoas novas que se inscreveram no canal aí, eu quero agradecer a todo mundo E é isso aí mano, bora lá para mais uma carga, certo? Olha, deixa eu já arrumar o banco aqui já que vocês sabem como é né Eu fico agoniado Dá uma levantadinha assim ó, dá uma baixadinha assim ó Já era, fechou cachoeira Olha lá que nós estamos carregando, uma carregadeira Eita, quase que não sai Ai cacete, por onde que nós saímos daqui? Para lá né Beleza, então bora lá Caminhão ligadinho Pai bola Mano Esse volante, essa câmera mudou de novo? Não Tá bom Deixa eu ver aqui para onde a gente vai sair Mano ó, esse aqui o interior dele já é bem mais Um pouquinho diferenciado dos outros que a gente dirige até hoje né Meu volante está puxando galera, mas tá bom Beleza, bora lá Bora sair por aqui ó Ui Mano, depois que o caminhão começa a andar galera Ele está ruim para virar Tem que arrumar isso aí depois mano Depois eu tenho que ver onde que é lá nas configurações Para cá mesmo ó, certinho Vamos embora Fazer uma entrega Entregar, pegar o pagamento Depois voltar, pegar o pagamento Depois Tá bom, chega Tá cheio das graças hoje né Beleza, não tem ninguém na rua Bora embora Ih galera, dessa vez eu vou fazer uma viagem bem gayzona mesmo Uma viagem bem Bem na moralzinha Porque eu estou cansado de levar a multa Olha o tanto de dinheiro que eu tenho Zero Zero Certinho zero Por quê? Porque ganha mil E depois pega cinco mil de multa né Eita pô Vai virar aqui doido Olha a merda Olha a merda Meu Deus do céu Aí é braço hein Puta força bichão Eu sei que você tem força Vamos lá que eu sei que você tem força Ixi mano, deixa eu puxar uma pra baixo aqui Duas pra baixo logo vai Aí, deixa eu entrar aí mano Qual foi? Qual foi mano? Deixa eu entrar aí Vai O bicho já dá uma em freia Mete o louco ainda na ambulância Não é profissional do volante você não hein Mas beleza, vambora Aqui é 55 milhas por hora Vamos andar na moralzinha 55 mesmo Porque Vocês estão comendo né galera Vocês viram aí o tanto de multa que eu levei no último vídeo Deu até raiva mano Olha os copos aí ó Vixe, ainda bem que nós estamos na velocidade Porque senão Já ia ser mais uma multinha né Chegou 55 aqui Nós vai travar no velocímetro aqui ó Ixi Ah, 40 Eita porra Freia, freia, freia mano Nossa Ah não Parou Tava freando gente Pelo amor de Deus Ah não Deixa eu frear de novo Ah não Porra bicho Mil, mil Mil real a multa de velocidade Eita Que agora eu vi o roubo mesmo Mil real mano Multa de velocidade Mil, mil, mil Não 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 Indignado aqui agora Hashtag chateado Pelo amor de Deus mano Aí é foda né Mil conto Uma multa Porra bicho Fosse pelo menos Quinhentinhos Que nem era no Eurotruque né mano Porra agora Ah não Tirou agora hein Agora brincou com a minha cara Brincou tia Vou até meter o piloto automático aqui agora Pra não correr risco de tomar mais multa né Esse caminhão tem quantas marchas? 13 Nossa Dá pra andar que é uma beleza Esse caminhão aqui hein Mas é foda a velocidade né Foda as multa Foda né Beleza Mas vou assim mesmo Eu vou de nave Cê sabe Nossa Tô com essa música na cabeça Ah mano É mesmo assim Tô tristão ainda Mil conto de multa Ah não Pelo amor de Deus né Ah não Brincadeira com a minha cara Isso daí Ó Pegar a embalagem agora Tá no No negócio automático hein Ó Eu não tô mandando em nada Eita Era pra eu parar aqui? Não sei Só sei que foi um perigo Esse negócio aí Vou ter que puxar uma marcha mesmo Vou ter que puxar uma marcha mesmo Puxei Puxar mais uma Puxei Puxar mais outra Puxei de novo Ai cacete As ideias Vou puxar mais duas aqui agora Puxa Vai puxando Até chegar a 50 de novo Cadê o câmbio? É automática essa bodega? Sabia não Mas beleza né Automática E nós agradece Porra bicho Puxar mais uma marcha ainda Brincadeira hein Ó os copos aí ó Agora vai Agora vai Agora vai moleque Não Não vou nem passar a marcha Porque tá na subida né Porra bicho Vamos Só elogiei tanto esse caminhãozinho Falei que ele era fortão E pá E bola Que tinha 13 marchas Que andava pra dedéu Mas pelo jeito Pelo jeito pra nada né Ah mas agora vai ter a decidinha Agora vai ficar bom Ó a policinha aí Vixe Maria Mas tem polícia nesse lugar aqui Meu Deus Isso é um perigo Um perigo pro cidadão Pera Passou da velocidade Beleza Beleza Mas os copos não vai embaçar não Eu acho né É Vai assim mesmo E galera Eu tô achando Eu vou Vou adicionar todo mundo No meu facebook Eu já avisei no outro vídeo Eita pô Já avisei no outro vídeo Que todo mundo me achou No facebook Lá tava pedindo Mandando solicitação Lá pra me aceitar né Eu vou aceitar pra vocês Quem não sabe É o Wallace Anulina o meu facebook aí Eu não sei se eu deixo na descrição Mas vocês sabem Vocês sabem Vocês tá ligado já Quem quiser lá trocar uma ideia É nóis Eu não vou tá podendo dar 100% de atenção Assim 24 horas por dia Né Mas o tempo O tempo que eu tiver lá Eu falo com vocês avontas Beleza E aí Davan Vou entrar Quero nem saber Caguei Ninguém mandou ficar enrolando Na minha frente Certo Mano Eu tô com a vontade De dar uma acelerada A monstra Oxi Aqui é 80 Caraca Moleque Deixa eu puxar Uma marcha aqui 80 por hora Mano Caramba Isso dá quanto Dá mais de 100 km Deixa eu dar uns 120 km por hora Não dá não Vai dizer que não dá uns 120 km por hora Esses 80 aí Vou até colocar em km Aqui agora Não Pera aí Curiosidade monstra aqui Cadê Onde que é Onde que é Onde que é Esse negócio aqui Aqui Quilômetros Até colocar Dá 120 por hora Não dá não 129 Nossa senhora Mano Caminhão 129 por hora Meu Deus No Brasil Isso é impossível Com as estradas aqui Do Brasil Né Nossa Mano Agora sim Agora eu vi vantagem Muleque Agora eu gostei Mas o caminhão Não tá ajudando Eu não Não entendo muito Esse caminhão Não sei se ele tá pedindo Marcha agora Ou se ele tá Eu não sei Não entendo muito O ronco Desse caminhão Aqui Olha lá Porque agora tá parecendo Que ele não vai mais que isso Tá vendo Deixa eu passar a marcha Aqui pra ver Ah sei lá Mano Só sei que eu vou acelerar Essa bodega aqui Aproveitar que tá na descida Me ter a décima terceira Aqui ó Ixi Que isso mano Ixi Tem que entrar aqui mano Eita pô Oxe O que que eu vou fazer aqui mano Ah é a balança Porra Da hora Titio Balança mano Tá Parei Agora Entra Beleza Já foi Beleza Que é nóis Parei aqui pra ficar 10 segundos Oxe os caminhões passando É não tá vazio né Hehehe Tá agora eu vou entender aqui A marcha desse caminhão Beleza Aqui já tá na hora de trocar já né Tá agora entendi eles Mano Caramba 129 A velocidade Não tô acreditando Da hora hein Titio Gostei Eu vou de nave Só não pode tomar mais multa né Porque já tô devendo milão Já tô devendo milão pro banco já Devendo milão só de multa Ah mano Eu falei pra vocês que eu ia fazer uma viagem tranquilex Pra não levar multa né Mas não adiantou muita coisa não Porra aí é foda né É foda Aí brincou com o pai Quanto será que eu tô agora por hora em milhas Devo tá uns 60 né Opa Beleza Fez a curva Agora eu tô me adaptando melhor Agora eu tô me adaptando melhor aqui ao controle Ainda bem né Opa abriu mais uma Ixi agora é 105 Vamos dar uma diminuidinha aqui né Porque eu tô vendo um carro da polícia ali na frente Ou não é É o carro da polícia Mas beleza 105 ainda tá à vontade Velocidade tranquilex Podia ser assim aqui no Brasil né Porque Mano Falar pra vocês Se tá num caminhãozinho Você fica andando só oitentinha Oitentinha O negócio você cansa viu Injoativo Para cacetes Deixa eu colocar aqui em milhas de novo Que era só pra bater a curiosidade mesmo Né galera É que eu gosto mais de milhas mano Não sei porquê Mesmo Mesmo eu não sabendo as milhas Acho melhor Porque fica Sei lá 129 quilômetros 129 quilômetros Entendeu Aí eu vou aqui 65 por hora Tranquilex De boa ex Aqui nós já vai ter que dar uma freadinha né Opa Uma freadona né Chegamos Bora 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 filhos Abriu o farol Bora 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 que eu tenho que entregar essa cara ainda hoje Pensando que eu tô com a vida ganha que nem você Ahn Olha a policia aí do lado Eu vou até prestar atenção aqui nos trintinha né Pra não passar Porque os copos estão na área Olha lá Marcou trintinha aqui ó Já era Já era mulher Quates Ixi Agora 65 de novo Beleza moleque Vai 65 O difícil vai ser chegar a 65 aqui agora né Beleza Eu vou fazer outra passagem aqui Não vou precisar Porque o caminhão já saiu Bora filhos Muda de faixa rápido aí por favor Obrigado É nóis Eu vou de nave Cê sabe Mano eu tô com essa música na cabeça do MC Rich S lá Cê é louco Cachoeira Que cidade que nós estamos chegando aqui Não sei Vai aparecer provavelmente né Não sei o que lá Descoberta Ainda vai saber Ai ai Cadê Deixa eu ver o nome aqui É O Inemuca É o Inemuca Claro que é o Inemuca Eu tinha até esquecido Opa Quase que eu fechei o cidadão ali do carro Mas avontos Caramba 65 milha por hora É velocidade papai Cadê Nós vamos entrar pra cá Vamos já no freio motor aqui No freio motor E no freio da carreta Né E galera Eu já vi que tem uns mods mano Pra esse jogo aqui já Vou ver se no próximo vídeo Eu trago uns mods pra vocês Beleza Tem que fazer o stop aqui né Fiz stop moleque Agora posso ir né Quer dizer Eita caramba Esqueci de dar seta E de virar o volante Ai caraca Esqueceu quase nada né Só esqueceu o principal Virar o volante E aí do caminhãozinho Vai deixar né Vai deixar né Vai deixar né moleque E aí do carrinho Beleza É nóis cachorros Cuidada aí do busão Cuidada aí do busão Filha de uma pereca deliciosa Amor de Deus mano Esses caras é muito braço Tá vendo que eu tô fazendo a curva aqui Fica aí Cheio de negocinho Aí depois que bate Vai falar que a culpa é minha né Porque bate né Esses caminhões dele é tudo doido Esses caminhões dele é tudo Tudo retardado Não sei o que É retardado Tá vendo que eu tô passando aqui tio Brincadeira com a minha cara Ó Ó Certinho Sem nem passar por cima da calçada Opa Ó o Albert aí O Albert deve ser o Walmart né Com certeza Com certeza é o Walmart Seria né A imitação Ó o cachorrinho E aí Quando é que vai abrir o farol pra nós Nossa Só porque eu freiei Abriu mano Você tá maluco Ah não Sai de um aberto Sai de um fechado Pega outro fechado Que isso gente Que isso Que cidade que eu estou Será que eu tô em Alagonia Mano Será que se eu passar no vermelho Ah não Abriu Eu ia passar no vermelho Ia só ver se não tinha umas policinha Opa Esse aqui não é policinha não né Sei lá Opa Ó o Mustangão nervoso aí ó Tá porra é nave hein Mano eu vou passar no vermelho Ah não abriu Ei Não precisou passar no vermelho Pam 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 Eu vou passar no vermelho Esse aqui ó Esse aqui eu passo Esse aqui eu passo Caguei Ota tem Puta mano Tem Ai passei direto No sinal tem radar né Puta vou ter que meter na marcha ré mesmo É isso mesmo Vou ter que meter na marcha ré aqui ó Meter a segundinha A marcha ré aqui né Terceira Eita Mano não vi Ainda bem que não cobrou multinha Beleza Chegamos moleque Chegamos aqui na construção Com Com novo equipamento pra vocês Isso Eu sou um motorista desse daqui ó Pra que você precisa dele Nossa mano É uma facinha Pelo amor de Deus Esse aqui hein Ah não Só tem que fazer aqui Jogar bem aqui ó Jogar bem aqui ó Opa Não foi culpa minha O volante que não virou Você está ligado Você está ligado Que eu ainda estou com esse probleminha aqui no controle Nem vem me chamar de braço Pai bola Que você está ligado né Vocês sabem Vocês sabem Eu vou de nave Mano vou na câmera de dentro que é mais Mais chave né Agora eu lembrei Opa Pera aí que ficou tela preta Aí voltou É foda mano É foda aqui velho Tem que trocar o cabo aqui Eu zoei o cabo aqui do Do computador E agora ficar dando tela preta direto aqui nessa bodega Opa Beleza mano Já era Saudade de um beijar Oxe eu não virei não Foi Ave Maria O que eu fiz aqui gente Pelo amor de Deus Vai ser braço assim Lá 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 na outra empresa também né Estacionar esse negócio bonito aqui vai Parar de graça Mostrar para esses caras como é que estaciona Pera aí Pera aí que eu não estou enxergando Eu gosto de enxergar assim ó Gosto de botar a cabeça para fora da janela Já fiz errado de novo Meu Deus Mano o que está acontecendo comigo Não era assim galera Vocês sabem que eu não era assim Vocês sabem que eu já fui melhor Beleza assim mesmo Assim mesmo moleque É porque eu estou olhando para trás É que eu estou me confundindo Aqui ó Já era ó A fontes Não 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 mano Como não Ota Que laspareca Vai ser metade do vídeo só aqui mano Ah não Nosso ronco desse caminhão aqui Pelo amor de Deus mano Me apaixonei no ronco Desse caminhão aqui do American Truck Hein galera Nossa senhora Nossa senhora Beleza Chegamos mulher Que excelente Desconta nada do nosso pagamento Que foi uma maravilha Vamos passar de level né Vai 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 Ah o garoto Vamos colocar a longa distância aqui Porque a nossa carga está muito pertinha Certo E é isso galera Espero que vocês se inscrevam no canal Se ainda for inscrito Deixa o seu like favorito Que ajuda bastante Não esqueça de comentar aí Abaixo aí Se você quer mais vídeos Desse jogo aqui E é isso aí mano Valeu E foi E é isso aí E é isso aí E é isso aí